Pessoal, beleza? Aqui que tá falando é Fábio Gamer E hoje eu vou jogar mais uma vez Dragon Ball aqui no meu canal Naquele dia, a gente terminou a saga do Majin Bull Hoje a gente é a próxima saga que é a saga do Baby Né, que agora a gente tá na saga Dragon Ball GT Porque é depois do Dragon Ball Z ou Dragon Ball GT Todo mundo sabe disso Pois é, eu vou fazer aqui a saga do Baby A primeira luta que eu vou fazer aqui é Goku e Trunks contra Baby Lá no espaço Acho que vocês viram essa luta aí Porque tá aqui em Free Battling Mas antes de começar o vídeo Deixa o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito Aqui de 2 Aqui desbloqueei os personagens da saga do Baby Desbloqueei aqui até o Super 17 Aqui ó Mas falta desbloquear os personagens da saga do Super 17 Ah pessoal, só vai dar pra fazer só duas sagas Porque Aqui não tem um dragão de uma estrela E nem os personagens da saga dele Então eu vou fazer só a saga do Baby E a saga do Super 17 Beleza Vou pegar aqui o Goku Que me ajudava, vou colocar aqui o Trunks E o nosso oponente vai ser o Baby Na forma base O local vai ser aqui Porque esse local aqui parece mais com espaço A saga do Super 18 Ah não pessoal, o Baby se transformou Ele pegou o corpo do Vegeta Que droga gente, não era pra se transformar Ih pessoal, me transformei em Super Saiyan sem querer Ele pegou o corpo do Vegeta Beleza, derrotei o Baby Beleza, agora a gente vai pra próxima luta Que é Goten contra Baby Lá no planeta Terra Só que aqui não tem o Goten da saga GT Não sei porque o criador do Power Rangers não colocou Tô aí confundindo aqui, ó gente Não sei porque o criador do Power Rangers não colocou o Goten da saga GT Então vou usar esse Goten aqui mesmo Aqui eu vou colocar ele em Super Saiyan Meu oponente vai ser o Baby Agora o local Vai ser esse daqui E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Vamos lá.